Em Niares, foram registrados mais quatro óbitos de pacientes com covid-19. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. Um desses óbitos foi uma criança de 5 anos, que residia no bairro Santa Cruz e estava internada no Hospital São José, em Colatina. Este é o primeiro caso de morte causada pela doença de uma criança no município. Outro óbito foi de um morador do bairro Interlagos, de 89 anos, que não possuía comorbidades. Ele estava internado no HGL. Outro idoso de 68 anos evoluiu para óbito na UTI Covid-19 do Hospital Rio Doce. E o município ainda registrou a morte de uma mulher de 46 anos, que possuía comorbidades e era moradora do bairro Jardim Laguna. Ela estava internada no Hospital Unimed, era professora e muito querida pelos alunos. E dentre os mais de 3 mil casos registrados no município, está o padre Maurício Fornaciari, que testou positivo para a Covid-19 e está cumprindo quarentena na casa paroquial.